Mano, sabe quando você simplesmente para e não consegue fazer as coisas? Pois é, velho, eu estava assim esses dias, tanto que, né, eu fiquei aqui 5 dias sem postar vídeo, velho. Cara, depois que eu me acostumei a postar vídeo todo dia e eu olhar que agora eu não tô mais conseguindo, eu tô ficando mal com isso, velho. E o pior de tudo é que eu sei que eu tô tentando, tá ligado? Só que realmente, às vezes, as coisas aqui não tá indo pra frente, mano. Tá, tipo, simplesmente parando, tá ligado? Inclusive, mano, sempre que vocês notarem que eu parei um pouco de postar vídeo, dá uma olhada na aba comunidade, porque eu geralmente aviso lá o que tá acontecendo, tá ligado? Porque, sei lá, eu acho que tem gente que espera os meus vídeos, então eu não posso simplesmente deixar de informar vocês, beleza? Mas, enfim, agora eu acho que tá tudo de boa, vamos voltar com tudo aqui, velho. E hoje, pra gente já começar com tudo, eu já tenho aqui mais um torneiozinho pra gente fazer. E dessa vez foi uma sugestão do Baiano, que ele trocou o nick, então um salve aí pra você, Baiano. Ele comentou em vários vídeos meus pra eu fazer um torneio de protagonistas. E é óbvio que não dava pra eu colocar todos os melhores protagonistas aqui, eu coloquei alguns que eu gosto, assim, beleza? E outros também que sempre pediam pra eu trazer vídeos deles aqui no canal, que é o Midoriya, o Asta, o próprio Kirito aqui também. Sempre a rapaziada pedia pra eu trazer, então eu vou colocar eles nesse vídeo aqui de hoje. E, mano, antes da gente ir pras primeiras lutas, deixa eu só falar uma última coisa. Cara, antes de você comentar aí, ah, deveria ter usado tal personagem porque é mais forte. Cara, só entende uma coisa, eu quero ver outros personagens, velho. Tipo, todo mundo já gravou esses personagens fortes, tá ligado? Eu não quero mais ficar fazendo a mesma coisa, velho. Então, antes de você se questionar o porquê eu coloquei tal personagem, saiba que é porque eu quero ver ele, mano. Eu não quero mais ver um personagem roubado, beleza? Beleza? Enfim, vamos parar de enrolação, então, e vamos lá pra primeira luta entre Naruto vs Itadori, mano. Só bora lá, velho. Bom, mano, bora lá. Primeira luta aqui, então. E eu coloquei o Naruto Ashura porque ele é bem fortinho. Eu acho que vocês estão ligados aí, né, mano? Ele é bom, eu gosto dele. E o Itadori, eu coloquei o único Itadori que tem, né, mano? Enfim, eu acho que esse Naruto aqui tem fortes chances de ganhar. Porque se liga, ó, ó, ó. Ele é bem roubado, mano. Mas o Itadori tem o Sukuna, né, mano? Ele chega na metade da vida ali, ele já transforma no Sukuna. E aí você está ligado, né, mano? Sukuna é o Sukuna, velho. Enfim, ele vai ter que trabalhar aqui pra conseguir ganhar desse Naruto, velho. Vai, vai. Se ele virar... Opa, amigo! O Kokusen já? Toma, vai. Vamos ver se vai pegar, vamos ver. Pegou, hein? Toma. Um, dois, três... Nossa, mano, é muito foda, velho. O Itadori é muito perfeitinho, ó. Toma, amigo. Quatro Kokusenzada na cara. A vida já quase deu uma igualada, né, mano? Ficou quase igual eu e os dois. Então bora lá, velho. Bora lá, ó. Ele ainda não virou Sukuna. Eu pensei que ele tinha virado ali, porque ele meio que arranhou o Naruto. Ih, fudeu. Fudeu, moleque. Nossa senhora, mano, no meu ouvido. Ai, nossa, quase matou o Itadori. E, velho, as lutas vão ser um round, beleza? Vai ser um round e a final vai ser dois rounds. Igual eu fiz naquele lá do torneio dos vilões de One Piece, velho. Enfim, mano, o Itadori tá com um fiapinho de vida, velho. O Naruto, acho que, sei lá, um combinho... Ai, virou Sukuna. Ai, virou Sukuna. Mas o Naruto nem deixou ele fazer nada, mano. Ah, não, mano. Nossa, foi por pouco. Acho que se ele deixa, ele ia perder, velho. Mas, enfim, mano. Naruto aqui, então, pra próxima fase. Mano, foi quase, velho. Faltou pouco pro Itadori ganhar, velho. Mas, enfim. Agora, bora pra segunda luta aqui pra gente ver quem é que vai enfrentar o Naruto, mano. Se é o Goku ou é o Luffy, velho. E bora lá, mano. Bom, mano, bora lá. E aqui, eu coloquei os dois bases, beleza? Eu coloquei os dois padrão que a gente já tinha antigamente. Tipo, dá uma luta boa, velho. Porque o Luffy, ele spama golpe. E o Goku, eu acho que se ele virar o Super Saiyan Blue, ele bate pra caramba. Ele é bem spammer, velho. Então, eu acho que vai dar uma lutinha boa aqui. Bora lá, velho. Bora ver quem é que vai ganhar aqui, mano. Ó, o Luffy já... Nossa, o Luffy já ficou meio puto ali, mas não pegou no Goku, velho. Ó, ele vai tentar de novo. Quer ver? Aí, 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 aí. Começou a spamar. Mano, isso daí, cês tá ligado que é quebradíssimo, né, mano? Quando ele começa a fazer isso aí, já era, velho. Não para nunca mais, mano. Ó, deu um barulhinho ali. Ó, o Goku, velho. Ó, o Goku vai se transformar agora. Beleza. Virou o Super Saiyan 1. O Luffy vai spamar de novo? Não. Tomou foi bola de Ki na cara? Meu Deus. Meu Deus. Pisoteando o Goku com tudo. Olha isso, velho. Fazendo o Goku de pano de chão, velho. Pelo amor de Deus, mano. Mas vai, vai, Lufão. O Goku também tá batendo, velho. A vida deles tá bem igual, velho. Ó, se liga, se liga. Ai, ai, ai. Eu acho que agora deu ruim. Acho que agora deu ruim pro Luffy, velho. Acho que agora deu ruim pro Luffy. Nossa, o Goku vai ganhar do Luffy. Não é possível, mano. Eu acho que o Goku levou, velho. Não é possível. Ó, o Luffy tá com um fiapinha de vida e o Goku virou Super Saiyan 3. Ai, ai, ai. Que isso? Ah, não. Não é possível. Eu acho que o Luffy ganhou agora. Não, não é possível, velho. Não é possível, mano. Ai, mano. Olha a vida. Ah, não. Olha a vida que o Luffy virou a partida, velho. Meu Deus, velho. Ó, você é louco, tio. Mano, pelo amor de Deus, velho. O Luffy ganhou por muito pouco, velho. Meu Deus, velho. Nossa, ele ficou com um pouquinho de vida e virou, velho. Que roubado, mano. Mas, enfim. Naruto vs Luffy, velho. Nossa, tá só luta boa, velho. Na moral. Enfim, agora bora pra Kirito vs Asta pra gente ver aqui qual deles aqui vai passar pra próxima fase, moleque. Só bora, tio. Mano, agora o Kirito e o Asta aqui. Eu coloquei o Kirito, o Asta, o Elfiarc. E o Kirito eu coloquei os das duas espadinhas. Porque ele é bem fortinho, velho. Ele é melhor do que o padrãozinho lá, que ele é outro. Então é por isso que eu coloquei ele aqui. Enfim, vamos ver aqui se ele consegue ganhar desse Asta, velho. Porque esse Asta aqui, meu amigo, se ele transformar o bagulho fica louco, velho. Vocês não... Tá ligado, velho? Esse Asta aqui é bem forte, mas ele tem que transformar. Se ele ficar lutando base, pode ser que o Kirito vença, mano. Enfim, bora ver, velho. Vamos lá, vamos lá. Cara, eu confesso que aqui eu tô torcendo um pouquinho a mais pro Asta, velho. Mas, mano, ele tá tomando um sacode. Olha isso, olha o Kiritinho putíssimo em cima dele, ó. Toma, amigo. Ai, já vai morrer, velho. Tem como não. Vai, Asta. Caraca. Nossa, mano, esse Asta é bom. Eu juro, eu juro. Ele é bom. Só que ele tem que... Mano, isso, amigo. Nossa, tava demorando pra tu fazer isso. Vai, continua, velho. Ah, já era, mano. Ah, não, mano. Esse Asta é legal, mas ele se fodeu, velho. Olha ele bugado dançando. Mano, eu juro que aquele Asta era bom, velho. Eu juro, mano. Só que não teve jeito, velho. O Kiritinho aqui arregaçou ele, velho. Enfim, mano. Kirito aqui, então, pra próxima fase. Bora lá pra Midori versus Tanjiro pra gente ver qual desses vai enfrentar o Kirito, mano. Só bora lá, velho. Mano, enfim. Bora lá, então. Deco versus Tanjiro aqui. E eu coloquei os dois. Base, mano. Porque eu acho que vai dar uma luta boa. O Deco é bom base, tá ligado? E o Tanjiro tem um outro que usa a respiração do sol, porém eu não curto ele muito, não, velho. Tipo, ele é bonito pra caralho, os ataques. Só que eu acho ele mais fraco que esse daqui, velho. Pode ser que eu esteja errado. Mas, enfim, vai ser esse Tanjiro aqui mesmo, mano. Bora lá. Ó. Ó, você é louco, velho. Será que ele... Ô, louco! Ai, não pegou, mano. Faltou pouquinho, velho. O Deco tava no ar, mano. Meu Deus do céu, velho. Caraca, esse Tanjiro é bom, mano. Olha isso. Eu tô falando, tio. Eu tô falando. Tipo, eu tava acostumado a ver muito outro, tá ligado? Eu esqueci um pouco desse daqui, velho. Esse daqui tá bem legal. Ó, toma, Dequinho. Vai, amigo. Sai fora, tio. Respeita o Tanjiro, caralho. Mano, eu juro pra vocês que eu tava sem esperanças no Tanjiro, mano. Eu pensei que o Deco ia estourar ele, velho. Mas, enfim, Tanjiro passando aqui pra próxima frase e representando, né, velho. Nossa, acho que eu falei até frase, velho. Mas, enfim. Acho que agora só tem luta boa, né, mano? Naruto vs Luffy e Kirito vs Tanjiro, velho. Enfim, bora lá, então, pra primeira lutinha aqui entre Naruto e Luffy, mano. Bora lá, velho. Bom, vamos lá, então, mano. Narutinho aqui vs Luffy. Velho, eu espero aqui que dê uma luta boa, velho. Eu espero que esse Naruto não apele. Eu tô ligado que ele, mano, ele tem uns ataques que se ele usar, o bagulho fica louco. Porém, o Luffy Spammer tá em dia, amigo. Toma, nossa senhora, velho. Esse Luffy é muito bom, velho. Na moral, e é o base, mano. É o Luffy padrãozinho, velho. É incrível isso, mano. Mas, ó, o Naruto também não fica pra trás, não, amigo. Toma, nossa. Mano, vocês não tá ligado no meu ouvido. Meu Deus, arrancou a meia vida do Luffy. Caraca, meu Deus do céu, velho. Mano, o negócio tá ficando sério aqui, velho. Pode ser que o Luffy... Ai, pegou, pegou. Nossa, eu ia falar que pode ser que o Luffy vai ser estourado, velho. Mas, mano, olha a vida do Naruto derretendíssima. Ó, cê é louco, tio. Ó, o Luffy pegou o level 3 de novo. Aí, fudeu pro Naruto, mano. Mano, esse Luffy, ele é Spammer pra caraca, velho. Nossa, mano. Eu acho que, sei lá, o único que poderia ganhar desse Luffy aqui é esse Naruto. Mas já ficou pra trás, velho. Nossa, tio. Luffy arregaçando. Mano, eu realmente achei que o Naruto ia ganhar desse Luffy, velho. Mas não, mano. O Luffy tá fortíssimo aqui na competição. E ele já é o primeiro finalista aqui, mano. Enfim, não vamos ficar muito de enrolação aqui, não. E só bora lá pra lutinha do Kirito versus Tanjiro pra gente descobrir aqui qual deles vai pegar o Luffy aí na final, mano. Só bora lá, mano. Só vamos, velho. Bom, vamos lá, velho. Vamos lá. Kirito versus Tanjiro. Bora lá, mano. Espero que dê uma luta boa aqui entre os dois, mano. Meu Deus. Ô, louco. Mano. Ah, não, velho. É o Kirito roubadíssimo, velho. Vai tirando. Ele fica até maluco ele batendo no canto, velho. Meu Deus do céu. Mano, o Tanjiro tá sendo estourado. Aí. Pegou? Pegou, amigo. Pegou, amigo. Toma aí, ó. Nossa, o Dragozão, cara. Que foda. Mano, que caraca. Que da hora o Tanjiro, velho. Eu nunca tinha visto essa ult dele. Esse bagulho dele aí que ele tacou, mano. Ó. Respiração do fogo. Ah, não pegou. Respiração do sol. Eu ia até falar respiração do fogo, velho. Mano, o Zoot dele parece ser muito brabo, só que não tá pegando, velho. Ó o Kirito estourando ele. Ah, não, Kirito. Pelo amor de Deus, amigo. Não. Ah, não, velho. Tanjiro perdeu, mano. Ah, que merda, velho. Na moral. Ah, mano. O Kirito estourou o Tanjiro, velho. Ah, não, mano. Enfim, então. Temos aqui o nosso confronto, velho. O Luffy versus Kirito na final. E na moral, não esperava, velho. Eu esperava pelo menos, sei lá, um Asta aqui na final. Ou o próprio Tanjiro. E do outro lado, eu esperava o Itadori. Ou o próprio Luffy mesmo. Até o Goku, velho. Mas não, velho. O Luffy versus Kirito, velho. E é isso daí, então. Bora lá pra gente descobrir qual dos dois vai ser o grande campeão aqui do nosso torneio de protagonistas, mano. Bora lá, velho. Bom, vamos lá, velho. Vamos lá. E agora é dois rounds, né, rapaziada? Cês tá ligado aí? Falei lá no comecinho. Então os dois vai ter aí duas chances de se classificar. E caraca, esse Kirito é bom, velho. Na moral, ele é mó spammerzinho. Ai, fodeu. Nossa, aí tu se fodeu, Kiritão. Meu Deus do céu, velho. O Luffy spammerzada, mano. Olha isso. 170 hits quase. 168, na verdade. Meu Deus do céu, velho. Mas, mano, olha esse Kiritinho, velho. Cê é louco, mano. Na moral, eu tava subestimando ele, velho. Eu esperava que, tipo, ele ia ser um dos, mano, que ia perder no começo lá, velho. Na moral. Nossa, ele é bem spammerzão também. Não para de bater, não, velho. Olha, tá level 3 ali. Eu queria muito ver a ult dele, velho. Ah, ele usou, mas o Luffy bateu. Aí cortou, mano. Ah, não, mano. Que inferno, Luffy. Mano, sempre que algum personagem vai ou tá aqui hoje, os caras tá cortando, velho. Nossa, tio. A vida dele está bem igual. Eu acho que se o Kirito... É, velho. Se o Kirito ficar deixando o Luffy spamar, vai dar ruim pra ele, velho. Ó, a vida tá igualzinha agora, mano. Tá igualzinha. Ó, bora lá. Então, vai o Kiritinho. Nossa, tá arregaçando o Luffy agora. O Tô pegou agora. Tem como não. Nossa senhora, amigo. Morreu. Tem como não. Caraca, que da hora, velho. Ó. Nossa senhora, mano. Cê é louco. Estourou o Luffy, mano. E, velho, vocês podem estar pensando assim. Ah, esse Luffy é fraco. Não é não, mano. Vocês tá ligado, velho. Tipo, eu já trouxe ele antigamente aí no canal, alguns vídeos. E, velho, quem assistiu lá, mano, sabe, velho. Esse Luffy é muito bom, velho. Apesar dele ser o base, tá ligado? Ele é muito bom. Só que, caraca, esse Kirito aqui tá insano, velho. Ó. Nossa, amigo. Derretendo o Luffy. Mano, vai dar perfect, velho. O Luffy nem encostou nele no segundo round. Mano do céu. Ó. Mano. O Kirito é insano, velho. Nossa, tio. Que brabíssimo, velho. Então, é isso, mano. O Kirito aqui derreteu todo mundo pelo caminho, velho. Nossa Senhora, mano. Arregaçou o Luffy ali, velho, no segundo round. Pelo amor de Deus, velho. Ó. Já vamos colocar aqui o troféuzinho em cima do nome dele. E é isso daí, velho. O Kirito, então, campeão aqui do nosso torneio de protagonistas, velho. Mano, comenta aí embaixo, velho. Mas seja sincero. Quem vocês achou que ia ganhar isso daí, velho? Eu realmente tava depositando minhas esperanças no Luffy, velho. Mas o Kirito derreteu ele, velho. Muito da hora, mano. Enfim, velho. É isso daí, então, por esse vídeo aqui. Eu espero aí que vocês tenham gostado, beleza? Se você for novo aqui no canal, mano, não se esquece de se inscrever aí. Ativar o sininho das notificações. Você vai me ajudar demais, velho. E também deixa o seu likezão aí embaixo nesse vídeo, mano. Comenta aí, velho. Comenta aí quem vocês achou também que ia ganhar. E é isso daí, rapaziada. Eu vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Tamo junto aí. Se Deus quiser, amanhã, velho. Sério, eu vou criar vergonha. Eu vou voltar a postar todo dia, beleza? Então é isso, rapaziada. Tamo junto. Até o próximo vídeo. E falou! Tchau, tchau.